Você quer conhecer uma pessoa? Vai ver a casa dela. Vai ver a louça dela. Como é que ela lava? Os cantos da casa. Debaixo da cama. Debaixo dos móveis. Sujeira. Sujeira. Há muita gente que ama a sujeira. A quinta porta. Olha lá. Monturo. E tem porta do monturo. Tem sim senhor. Porta do lixo. Tanto podemos chamar monturo quanto lixo. Leamos o texto. Versículo 14. Leia por favor. Este edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos. E tranca. O que representa a porta do monturo? Acho que você já está suspeitando. Remoção do lixo. Remoção do lixo. Ah, sim senhor. É aqui na porta do monturo que vamos responder. É pôr para fora todo o lixo da nossa alma. Então aqui é uma porta para abrir. Pela porta do monturo o lixo tem que sair da nossa vida. O que será isto? O que será isto? Leia. Aqui o lixo da alma será removido. Aí surge uma pergunta. É possível? É possível, Valnice? Que uma pessoa nascida de novo tenha lixo? É. Lamentavelmente. Quanto lixo guardamos. Na realidade nós estamos vivendo num mundo cheio de lixo. Às vezes você tem que andar pela rua assim, né? De olhos fechados. De ouvidos fechados. Para não contaminar. Para que o lixo desse mundo não entre na sua mente. Não passe pelos seus olhos. Não passe pelos seus ouvidos. Leia, por favor. Esta porta tem que estar sempre aberta ao Espírito Santo. Para que todo o lixo acumulado seja jogado fora. E nenhum outro volte a entrar. Você quer conhecer a pessoa? Vai ver a casa dela. Vai ver a louça dela. Como é que ela lava? Os cantos da casa. Debaixo da cama. Debaixo dos móveis. Sujeira. Sujeira. Há muita gente que ama a sujeira. Semana passada saiu a notícia de alguém que estava planejando assassinar crianças numa creche. Então, toda aí uma inteligência conseguiu descobrir. E foi lá a casa. Chegaram lá às quatro da manhã. Na casa onde estava a jovem. E filmaram a casa. Que bagunça. Que bagunça. Que imundície. Que sujeira. Tem gente que ama a sujeira. Às vezes você vai fazer uma faxina. Quantas vezes no meu apartamento eu chego para alguém que fez uma faxina e disse, vem cá. Olha aqui esse canto como está. Cheio de sujeira. Quer dizer, você passa uma limpezinha por fora e o resto está tudo como? Imundo. Você chega assim de surpresa. Vai ver o banheiro, misericórdia. Vai ver o quarto, santo Deus. Mal cheiro. Tudo desordenado. Tudo desordenado. Tudo fora do lugar. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Tudo que Deus faz é organizado e limpo. Então, essa porta do lixo. Quantas vezes você já conviveu tanto com o lixo que é natural para você? Você já viveu a vida toda debaixo de uma desordem? Então, as coisas são naturais para você. Está tudo desorganizado. Mas essa desorganização externa são reflexos de quê? Da desorganização interior. Como você vê o seu mundo. Qual é a sua leitura de mundo? Qual é a sua visão de mundo? Há muito lixo. Há muito lixo. Mas você aprendeu a conviver com o lixo. Você não está nem aí. Você já aprendeu a viver com tudo desorganizado, tudo fora de lugar. E acha que está ótimo. Pois é, meu filho. Agora, aqui nessa aula, você está sendo confrontado. Para isso que você está aqui. Para passar por uma transformação. Para passar por uma mudança. A porta. O muro. O muro representa a nossa alma. As portas são lugar de proteção. Então, Deus quer tirar o lixo. Daí de dentro. Quem diz amém. Leia, por favor. Tudo que não representa o fruto do Espírito, é lixo. E deve ser rejeitado. Tudo, meu filho. Uma pessoa regenerada por Deus, nascida de novo, pode ter lixo? Foi a pergunta que fizemos e respondemos. E como? Leia. Nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus. Mas a nossa alma, essa está em processo de restauração. Nós devemos, precisamos, queridos, ser restaurados. Restaurados em nossa alma. Vamos ver algumas manifestações de lixo. Porque apenas o Espírito Santo pode penetrar naqueles porões da nossa alma. Que até parecem naturais. Projetar a luz. Vai lá nos cantinhos escondidos da nossa alma. Número um. Olha, um aqui. Temperamento. Explosivo. Pavio curto, não é? Segundo. Pessoas fechadas em si mesma. É outro lixo. Terceiro. Pessoas que se ferem com facilidade. Com tudo se ferem. Ser depressivo. Egoísmo. Vida centralizada no eu. Orgulho. Através dos cinco sentidos, especialmente da visão e da audição, vem lixo. Através de quê? Número um. Meios de comunicação. Como revistas, livros, DVDs, internet, televisão. Pessoa que está sempre na frente da internet. Haja lixo. Vai entrar para dentro? Fica vendo novela. Haja lixo. Poluindo a alma. Você é crente? Não pode. E você aqui? Estamos no contexto do Instituto Bíblico. Gente sendo preparada para ser pastor. Meu Deus do céu. Temos que nos consertar. Não importa os hábitos que você cultivou no passado. Chegou a hora de pôr um ponto final. E deixar que o Espírito Santo penetre os porões mais escondidos da sua alma. Remova. Leia. Tudo isso invade a alma com o seu lixo e mundo. Através de palavras, de cenas obscenas, violentas e carregadas de veneno mortífero. Leia mais ainda. Todo esse lixo se manifesta através de quê? Veja bem. Tudo isso é invisível, mas está dentro de nós. Como sabemos? Pelas manifestações. Que manifestações são estas? Agora sim. Leia. Primeiro, atitudes. Segundo, ações e reações. O modo como você reage. Terceiro, a maneira de vestir. Como é que você se veste? Padrões de vida. De uma maneira geral. De uma forma muito sutil. Como você se porta. Como você se comporta. Como você governa a sua casa. Como você administra as suas coisas. Como você come. Como você bebe. É possível. Manter a imundícia do lado de fora. Conservando a porta do lixo. Fechada. Primeiro, aqui. Novamente. Temos duas ações. Dois movimentos. Vou escancarar a porta do lixo. Para pôr essa lixaria toda para fora. Essa imundícia. Você não é porco para viver no lixo. Quem ama por silva é porco. Se você pegar um porco e colocar um laço de fita e puser na sala, no sofá e o soltar. Para onde ele vai? Ele vai para a lama. Porque é sua natureza. Mas depois de pôr o lixo, queridos, olha aqui. Eu tenho que manter a minha porta fechada. Para não deixar que o lixo entre na minha vida. Levantamos a pergunta. Como fechar a porta do lixo para que mais lixo não entre aí? Tem aí embaixo citado o Gálatas 5,16 a 26, que lida com duas coisas. As obras da carne e o fruto do Espírito. O que eu tenho que fazer aqui nesta porta? Eu tenho que expulsar as obras da carne. E tenho que alimentar o fruto do Espírito. Diga, é um processo. É um processo. A cura da alma é um estilo. A libertação. Então, eu preciso de uma contínua exposição. Não é uma coisa que eu faço uma vez e está tudo pronto. Não. Eu tenho que me expor a palavra continuamente para que a minha mente seja renovada e eu seja relembrado de coisas importantes. Uma contínua exposição à palavra. Mas não somente à palavra. Também ao Espírito Santo. Porque é uma combinação do Espírito com a palavra que opera em nós uma transformação. Eu me exponho a palavra, dependo do Espírito, Ele põe o dedo onde está, precisando, lança a luz nos porões escondidos, mostra o lixo do meu pensar, do meu sentir, do meu agir. Mostra, revela-me, olha aqui esse hábito. O que é isso? De onde veio? Talvez veio lá da infância. Talvez foi na casa dos seus pais. Você cresceu, por exemplo, no meio do lixo. Já se acostumou. Tudo é natural para você. Mas o Espírito Santo chega e diz, não, isso aqui é um símbolo no mundo espiritual de desordem. Ele nos dará crescente sensibilidade e saberemos discernir entre o santo e o profano, o limpo e o imundo, submetendo-nos à purificação que Ele quer efetuar em nós e vivendo à altura dos padrões requeridos ao Filho de Deus. Como o Espírito Santo opera em nós? Meus queridos, em todas as áreas, em cada uma destas portas, a presença do Espírito será constante, mas envolve a nossa participação. Sem que eu haja, o Espírito não agirá. Quando Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, ele usa o verbo assistir. E quando você pensa em assistência, significa que a pessoa não vai fazer o trabalho. Ela vai assistir a quem está trabalhando. Assistência. Então, como é que o Espírito Santo opera em mim? Ele vai, leia, Ele penetra os porões da nossa alma e descobre as sujeiras escondidas que estão tão incorporadas a certas áreas que até parecem naturais. Este é o papel do Espírito. Qual é o meu? aceitar o que ele mostrou. Como ele mostra? Às vezes, através do ensino, de uma pregação, do confronto de uma pessoa amiga, de um parente, de um líder espiritual, ou da leitura da palavra, um momento de oração em que eu estou buscando e dizendo, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma prisão, vê se há em mim alguma sujeira, algum lixo na minha mente, na minha memória, no meu jeito de ser. E ele virá. Escondemos pensamentos, escondemos sentimentos, escondemos emoções. E qual o resultado de tudo isso? Nossa vontade fica sob o domínio de todo tipo de lixo. Porque nós escondemos. Já viu aquele, né? Vai à casa e joga o lixo debaixo do tapete. Ou de repente, você sabe que alguém vai lhe visitar. É uma surpresa. O pastor vai chegar aqui. E você... Ih, está tudo uma bagunça. Aí você vai jogando tudo debaixo. Joga o lixo debaixo do tapete. Joga o lixo debaixo do móvel. É isso que a gente faz. Escondemos. Escondemos. Escondemos os pensamentos. Não lidamos com eles. Escondemos os sentimentos. Não lidamos com eles. Escondemos a nossa vontade. O Espírito Santo vem. Faz-nos lembrar. Pessoas, fatos e acontecimentos. Tudo o que decidimos no passado. Quisemos esquecer. Ele diz, vem cá, vamos lidar com isso. Hoje, o Espírito Santo tem um encontro com você. Ele diz, vamos lá, meu filho, minha filha. Isso aqui é uma sujeira. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é uma desordem. O que é que você vai fazer? Não é ele que vai tirar o lixo, não. É você. Você vai tirar o lixo. Ele mostra. E você tira o lixo. E aí você fecha a porta e ele lhe dá assistência para que ali permaneça apenas o fruto do Espírito. E aí Obrigado.